A ansiedade tomou conta dos atletas. O motivo é que eles esperavam a chegada de um dos nomes mais importantes do esporte no Brasil. Foi difícil ficar sentado. Mais difícil ainda foi esperar a composição do quadro de autoridades. Mas finalmente ele foi chamado. Vanderlei Cordeiro de Lima. O ex-maratonista veio a Campo Morão para firmar uma parceria com o projeto de atletismo da cidade. Que vai beneficiar 100 atletas do município. Após encerrar a carreira no ano passado na corrida de São Silvestre. Vanderlei abriu um instituto para apoiar outros atletas. O esporte eu acho que com certeza pode ser a salvação de muitos jovens. Que estão muitas vezes largados na rua. E com certeza eu vejo assim, as crianças que às vezes não tem ocupação depois que saem da escola. Com certeza acabam indo para outro caminho. Então a gente vem dar essa oportunidade através do esporte. Para que essas crianças não só cresçam como pessoas. Mas também a oportunidade de se tornar um grande campeão. O Vanderlei está dando um grande apoio ao atletismo de Campo Morão. Com certeza isso vai alavancar muito o interesse das empresas a patrocinar o atletismo também. A gente já viu o Nestor Bizi que fez a parceria com o Vanderlei. E esperamos que outras empresas também venham fazer parceria com o atletismo. Para a gente divulgar cada vez mais a nossa cidade. E divulgando a nossa cidade nós vamos estar divulgando as empresas também que estão junto com o atletismo. A Fundação de Esportes de Campo Morão e o empresário Nestor Bizi também vão apoiar o projeto. O município ele apoia através de contratação de técnicos, cedendo o espaço, através das federações, participações, pagamento de bolsa auxílio. E tudo mais que dentro daquilo que a estrutura do município pode estar oferecendo ela dá apoio sim para o atletismo moroense. Claro, se você investe no esporte a criança vai ter disciplina, hierarquia. Não vai ter tempo de ficar fazendo coisas que não deve aí. E automaticamente a sociedade será uma sociedade mais justa. Depois foi a hora tão esperada pelos atletas. Eles receberam das mãos de Vanderlei as novas camisetas do projeto. Além, é claro, de um autógrafo e também de direito a pose para foto ao lado do ídolo. A emoção tomou conta do pequeno Pedro, que começou a praticar o esporte há pouco tempo. O meu professor foi lá no colégio, né? Daí eu vi e quis participar. Daí eu fui lá, fiz um teste e passei. Daí agora eu estou fazendo atletismo. O que você sentiu aí abraçando o Vanderlei? Ah, eu senti ele errar, tipo... Ah, fiquei feliz, né? Um cara famoso assim, perde minha vida. Imagina ficar talvez igual a ele quando você crescer? Aham. Já a Diéssica treina na Escolinha há dois anos. Assim como o Vanderlei, ela pretende se tornar uma atleta profissional. Eu pretendo continuar e se Deus quiser eu vou cada vez mais avançar. Como é que você se sente hoje pegando a camiseta das mãos de um grande atleta? Me sinto um atleta guerreira que vou conseguir mais vezes ganhar competições. É gratificante para mim a gente ter o carinho dessas crianças, né? E a gente vem abraçar esse projeto aí e trazer também um respaldo a mais para elas, né? Então você vê na expressão do rosto das crianças a alegria de estar ganhando uma camiseta, né? Então a gente está com esse intuito aí de buscar melhores condições, né? Esse é um princípio de uma união, né? Juntamente ao Instituto Vanderlei Coelho de Lima para buscar junto, não só a comunidade moraense, mas também a região, junto ao Ministério também, melhores condições. Depois dos atletas, foi a vez dos professores, diretores e autoridades se tornarem crianças. Todo mundo queria uma camiseta, um autógrafo e, é claro, uma foto ao lado de Vanderlei. Dá para voltar a ser criança e é até uma emoção, né? Você está participando do evento ou sendo parceiro de uma celebridade dessa no esporte mundial, né? Que é um dos três maiores atletas de todos os tempos, é um dos três que tem a medalha Pierre de Coubertin. Então é muito interessante esse projeto aí. Ao lado de uma figura tão ilustre, dá para virar criança. Não, com certeza. A gente também vira, a gente é fã, acompanha o esporte, né? E com certeza a gente fica muito feliz em estar ao lado de uma pessoa que representa muito o esporte em nosso país.